Eu acho que hoje a gente fez um trânsito no jogo, e mais uma vez nós tiramos uma bola, isso era um azar, um pouco mais também para o time, mas agora a gente vai ficar um pouco mais claro, para o tempo mais claro. A gente está trabalhando. Falei no último jogo, que ia ser difícil. Só que a gente ia continuar trabalhando para poder melhorar o nosso redirão. Você acha que a fase não tão boa do time, a fase ruim do time nesse momento, deixa um pouco a equipe um pouco mais nervosa em campo? Você percebe isso? Não, cara, a gente estava tranquilo pelo menos nos últimos três jogos. A gente sabia o que fazer, funcionou bem, estivemos mais organizados. Hoje a mesma coisa não sofreu tanto. Como eu falei, foi uma bola e zero gol. Vieram com essa proposta e a gente não soube explorar ainda mais. Voltar mais a bola, ter mais passagens. Estou mais nervoso no momento. Ele jogou bem, gente, me deu muita confiança para eles. Por exemplo, eu não consigo mais votar.